Hoje não tem hippie, hoje é só profite, hoje vai ser profite na conta dos 4 inscritos, escreve o que eu tô te falando Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje eu vou depositar na conta de mais 4 inscritos em CSGO.net, estou em live, vou fazer 3 sorteios e o quarto vai ser pra um amigo especial meu que é inscrito aqui também, o Dinamite Vou depositar 125 dólares na conta dele pra gente ver o que que acontece, e na conta dos outros 3 inscritos eu vou depositar 50 dólares na conta de casa Vai entrar 50% de bônus por ter utilizado o cupom do Saulo, então cada inscrito vai receber os seus 75 dólares O Dinamite vai pra não sei quanto que dá, 50% dá 180, quase 190 dólares, na conta do Dinamite vai entrar quase 190 dólares Então hoje o bagulho vai ser louco, o processo vai ser lento, tô aqui em live já, deixa eu ver se a rapaziada da live tá animada Quem quer ganhar esse sorteio, eu quero ver quem quer ganhar esse sorteio, tá ligado? Faz uma hora que a gente tá ao vivo, temos 1.200 pessoas na live já, ó rapaziada, salve, 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 salve O chat vai à loucura, o chat vai à loucura Lembrando que se você for depositar no CSGO.net, entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 50% de bônus do seu depósito E além desse 50% de bônus, utilizando o cupom SAULLO, você ainda participa de sorteios mensais O sorteio mensal do mês de março é de uma M9 Gamma Doppler de 4 mil reais Pra participar é só depositar no CSGO.net utilizando o cupom SAULLO e mandar print no formulário que tá aí na descrição Fechou? Então vamos lá rapaziada Winners, vamos sortear o primeiro vencedor Dale! Boa sorte a todos Draw Winners Marcelinho, Marcelinho, vamos ver se o Marcelinho está aí na live Não acredito, ele está na live, ele mandou, ele é super aqui da live Galera, entrei aqui na conta dele já, o nome dele é Thomas Shelby aqui na Steam E ó, os cachorros ficaram putas porque vai vir profite Vamos depositar aqui na conta dele com o cupom SAULLO Pra ganhar 50% de bônus no depósito e vamos depositar 50 dolinhos, mano 50 dolinhos que vai virar 76 Vamos torcer pro profite vir, irmão 75 dólares na conta do Thomas Shelby Vamos girar aqui, girar rolê de bônus não Vamos obter aqui uma caixa de até 6 dólares e 50 de graça De graça pra ele Mas vamos começar aqui, irmão, ó 4 caixas do Saulindro 4 caixas do Saulindro, irmão Bora! Uhul! Alpe! Alpe Containment Breach, irmão Quanto? 42,55 Já profitamos, a gente depositou 50 Já tiramos 55 Seguro, rei do profite, papito E agora, mano, com 6,50 a gente consegue uma caixa do Vlad Opares de graça, irmão De graça Essa skin que vai vir aqui agora pra ele é grátis Totalmente grátis Vamos ver qual skin que vai vir Imagina ver minha skin top De graça Mano, uma Hyper Beast de 10 dólares easy E dá pra solicitar aqui normal, ó A gente só teve que substituir por uma USP Peraí, o trade link dele tá errado aqui Deixa eu atualizar pelo trade link certo E será que ele tá com alguma restrição Que não vai dar pra retirar as skins do inventário dele? Deixa eu ver Ele tá sem o Steam Guard, irmão Então o que vai acontecer, rapaziada? Como ele tá sem o Steam Guard por enquanto As skins ficarão aqui no site Porém, já deu pra ver que o Profit foi bom Foi bem nice, foi bem nice Vamos abrir aqui essa última caixa Ah, o Abominable E vamos aqui, ó Dá-lhe Tamo junto, Marcelo Marcelo, depois você tem que baixar o seu Steam Guard Pra dar pra você pegar as skins aqui No CSGO.net, tá? Ó No total a gente depositou 50 dólares na conta dele E retiramos 70 20 dólares e 80 centavos De graça Uhul Agora vamos para o segundo depósito Vamos depositar na conta Do nosso brother Do brother Dinamite Ah, moleque Já mandou aqui pra mim Ele já mandou o login e a senha dele Agora deu Agora deu Salve Salve Como é que você tá, irmão? Tudo na paz? E aí, como é que tá? Mano, vamos pro Profit? Bora Tô pegando aqui o cartone Como é que tu vai querer fazer? Vai querer abrir quatro tuas? Como é que tu vai querer fazer? Mano, a caixa minha é Profit Eu nunca, nunca ripei na minha caixa Tinha que vir uma casinha Tem a caixa na sua caixa? Tem várias Alpe, a caixa, faca, luva Tem tudo Tem tudo Tem uma casinha bem nice Que aí ia ficar coisa linda Uma vulcan, não tem? Nossa, tem vulcan Tem vulcan Na minha caixa Tem vulcan Vamos começar a abrir o 5 do Sauleira? Vambora Você confia? Então vamos Já vamos dar Não pode pensar muito 5 Tá rapidinho Tu tá abrindo 4 e tá vindo Já foi 5 Bora Ai meu Deus Segura Segura então Segura o Profit 76 dólares A gente gastou 81 Só que tem que levar em consideração Que a gente tem 50% de bônus Então foi Profit Foi Profitasse, irmão Dá-lhe que dá Já veio uma Aquamarine? Veio uma Aquamarine Uma Alpe Mano, a Lore tá puro Tô falando Quando o meu cachorro late Quando a minha cachorrinha late É porque vai vir Profit, irmão E olha, Dinamite Eu vou Salão, Salão Manda cá Se tu quiser vender essa TecNine E a P250 ali Tá, vou vender Vou vender a TecNine E a P250 Não, quase que eu venho da Alpe Tá maluco Amor de Deus E olha Eu vou arriscar Coloca na minha conta essa, Dinamite Mais 5 do Sauleira Já foi Vambora Já foi, irmão Bora Nem foder Tem que ver, irmão Eu vou deixar você ver, irmão Eu vou deixar Ah, pari A casa move, cara Puta que pariu Mentira Gabriel, obrigado pelo sub, lindão Irmão Agora eu vou brincar Vou jogar com 2 AK Cada partida eu jogo com 1 Mano, a gente depositou 125 dólares A gente tá com 188 E ainda tem 31 de saldo Peraí, peraí Coloca na minha Coloca na minha conta isso aí, irmão Rapaziada Mais uma caixinha Mais uma do Saurinho Vem Vem que vem Imagina uma caixa Vem minha skin vermelha Nossa Não tô acreditando Vou te ver agora Não vai nem falar nada, irmão Ah, não Revolution Nossa Mano, eu tô com muita cara Meu Deus do céu Fudeu Vou ter que escolher qual Que ela vai jogar Irmão A gente depositou 125 dólares Tamo com 210 Olha isso Caralho, o que que eu faço agora? Peraí, peraí O bagulho vai ser louco Peraí, mais uma do Saurinho Não quero nem saber Vamos ver Vamos ver mais uma Tô falando, mano É o cupom Saurinho Abrindo a caixa Saurinho Não tem erro A galera que usa o cupom, irmão Tá perdendo Mano do céu Caralho, eu achei que vinha Saurinho Eu achei que vinha Doppler Eu também Mas tá cedo pra caralho Caralho, mais uma K O Adriano Coloca aí no vídeo O Dinamite perguntando Se talvez pudesse vir alguma K Ai Isso aqui vem uma Kzinha Tem a K na sua casa? Simplesmente Veio uma, duas, três, quatro A casa pra ele Que isso Se você queria K Toma K O site tá te dando a K Sei aí Ai meu Deus Ó, vamos fazer o seguinte O que que tu tá pensando em pegar? Porque aqui no site Tem como a gente clicar em solicitar Não necessariamente vai vir Tem como trocar por outra skin Então às vezes a gente não precisa aprimorar Porque a gente já tá com Profit Não precisa aprimorar Vende uma revolução e abre a outra caixa tua Vamos ver Vamos ver então Cê é louco, imagina Terceiro Profit assim Em uma casa Bora Bora Você não viu irmão? Tô com sei lá quantas caixas Nem sei Nossa Quase veio a que você pediu A Vulcan Quase Do lado Veio uma cealeira Mas peraí Dá pra vender ela Mas veio mais uma skin vermelha De qualquer forma uma skin bonita Ah, outra vermelha Dá pra vender ela E essa daqui ó E essa Alp Nada a ver ali Que tava ali no meio Dezenove Dá pra abrir mais uma Bora Só vai Só vai Que isso mano Muita K Vamos ver se agora dá bom Melhor Melhor Agora é aquele momento Para Para de vender Para de vender Sauli Para de vender Não vamos arriscar mais Ó Peraí Eu tenho 5 dólares ainda Vamos abrir 5 caixas de agente Pra ver se a gente ganha Algum agente legal Vambora Não é ganância não rapaziada É que a caixa do Saulo Tá muito boa Sim Não é ganância Não é ganância Veio esse sabre aqui Que é legal Mano Agente é tudo igual Por que um agente É 1 dólar O outro é 75 Isso que eu ia falar Porque é 1 dólar Você é skin no casaco É dele Ah é Pode ter coisa aplicada No casaco dele É ó Pode ter coisa aplicada Nele Ai mano Muita K Meu Deus Mano 2,85 Tem como a gente abrir Uma caixa Que muitos consideram A caixa zebra do site A Sahar É aquela caixa Que ninguém bota nada Ninguém bota fé Mas nada Ninguém pegou Uma Dragon Lore Não Muita gente Mano A galera Manda print de faca E caralho 34 Vem mais fora Nossa Mano 16 bonus points Qual caixa de bonus points Você vai querer A Dual Off Ou a Operation Nuck Saulão Tô contigo Acho que é a Olof né Não sei Eu não sei o que vem na Dual Off Eu não sei o que vem na Nuck A Dual Off é nice Já abri a Dual Off Bora Quase que veio Uma Alpes imóvel Não Mas tá safe Tá safe pra caralho Pra caralho Pra caralho Ainda tem 2 e 20 e pouco Mas peraí Mais uma Sahar Só que agora no modo rápido Pay Safe Aí a gente joga Proprimoramento E um agente Que seja legal Essa agente aqui é legal Ó Deixa eu ver Safe Mas eu acho que Que a gente Eu acho que os dois A gente são TR A gente precisaria De um agente CT agora Pra ficar um bagulho da Ah mas aqui na hora De fazer as trades Aqui provavelmente vai dar Vamos lá Vamos começar a solicitar As coisas aqui Nove solicitações Aceitar essa Glock Glockzinha veio Bem desgastada Mas deve tá bonita Chegou a agente de TR Chegou a Eagle A Eagle Acho que veio Factory News Factory News A Eagle Chegou o agente de CT Chegou a Alpe Linhas Vermelhas Que é linda Pra caralho Ela veio como A Alpe A Alpe A Alpe veio bem desgastada Mano sabe o que dá pra fazer Tive uma ideia legal aqui Essa skin de 22 aqui Jogar pra uma Alpe Neonor Que é o que tá faltando Pro inventário ficar Tipo Neonor Saca Dá Ó Chegou a casinha também aqui A A K Veio pouco usada Legal Boa Chegou a M4 Veio pouco usada A M4 também Aí é nice Boa Só a skinzinha linda Irmão Mano montou um invi Tá ligado Com 125 Do que depositou no site Veio o skin pra caralho E agora Só que tá faltando Essa daqui de 22 Que dá pra gente jogar ela Pra aquela AWP Neonor Mano Tá ligado Ó 53% Não é nem Perto de impossível É tipo Muito possível Ai meu Deus Mas essa daqui Deve vir uma veterania de guerra Com 47% Deve vir uma fio de testes Aqui já deve ser Beirando o minimal Ir aqui já Rapaziada Último aprimoramento Bora Ah Esse deu ruim Ai que maldade Cara 1.063 reais 186 dólares A gente depositou 125 Mano do céu Que profite absurdo Dinamite Tá feliz? Porra Muito irmão Muito Caralho E mano Zai ó Como o Dinamite falou Quem for depositar no CSGO.net Não perde tempo Usa o cupom SAULO Na hora que for depositar Pra ganhar 50% De bônus No depósito E agora Eu vou sortear pra galera O bagulho é louco Processo é lento Draw Winners Fera PT Vamos ver aqui então O que que vai dar aqui Nesse depósito Hein? 63 Entrei Já vamos começar aqui ó 4 caixinhas do Saulinho Como de costume Última vez que a gente abriu o card Na conta de português Não deu muito certo não Deu rib Mas vamos ver agora Ha Fala Tuga Fala pra eles Que aqui quem manda é você Irmão 46 euros Safe Depositamos 50 Na verdade Depositamos 42 euros Profitão já Depositamos 42 euros Já veio 46 O profite já deu Irmão Parabéns irmão Parabéns irmão Ainda tem 8 euros Aqui ó Que a gente vem nessa caixa aqui ó De 8 euros Safe do safe E vamos É isso aí Tuga Mostra pra eles Que português também merece Também merece Ó ainda vem uma glockzinha Vogue Boa caralho Ó Então no total Pegamos 52 euros E depositamos 42 euros Então um profite de 10 euros 10 euros ok Vamos solicitar essas skins A casinha não tem disponível Não tem problema Vamos pegar uma Alp Wildfire Que é tão linda quanto Vamos pegar essa Tec9 de 1,88 Não tem disponível também Ok No problem Vamos pegar essa P250 Franklin Que é muito doida também É uma P250 bem bonita Aquela de dólar É bem linda Uspzinha de 7 euros Eaglezinha de 5 euros M4 Cyber Não sei das quantas E glockzinha Vogue Então aí ó Como Suave 48 euros Retiramos do site 57 dólares Um profite de 7 dólares E 20 centavos Na conta do português Então rapaze Vamos pro último sorteio Draw Winners Augusto Henrique Guerra A Eclã entrou os rublos aqui na conta E vamos aqui ó Caixinha do Sauleira 4 caixinhas do Sauleira Já foi Já foi Torcer pra dar muito ponto Float Sport Float Sport Irmão Safe Safe A gente depositou Quanto? 7 Depois Pera Vamos abrir uma Da Abominable Opa Essa Galil é cara Viu Essa Galil é cara É cara pra caralho Essa Galil É cara pra caralho Essa Galil Mano No total A gente pegou 7.659 rublos 103 dólares A gente ganhou 103 dela A gente depositou 50 E ganhamos 103 dólares Vamos solicitar Aqui A K Infelizmente Essa K Não tá disponível Não tem importância A gente pega Essa Ponte de Usurei Que é bonita pra caralho Mesmo padrão Pegamos a K Pegamos A P250 Ih A P250 Não tá disponível No momento A M4 Também não tá disponível Vamos pegar Essa M4 Tuf Terry Que é Pada do dente Também é linda Vamos pegar Essa USP E vamos pegar A Galil A Galil Não tá disponível No momento A M4 A gente já pegou Aquela Tuf Não sei das quantas Tá faltando A K Já pegou Tá faltando Alp Alp Menor Então temos aqui Conseguimos uma K Uma M4 Uma USP E uma Alp Pra ele já Mano Todos profitaram hoje Tô falando pra vocês Irmão Se é esse golnet Com o Gonçalo O bagulho é louco Daqui a pouco a gente vai ver em reais Qual foi o nosso profit 109 dólares Praticamente Mano 4 contas De inscritos 4 profits Vou fechando aqui a live Com vocês Obrigado pela presença de todos Obrigado rapaziada do Youtube Aí também Obrigadão Clã Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês Tchau Amanhã tem mais O bagulho vai ser louco Tamo junto irmãos É nóis Tchau 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 Tchau